Região da Estrada Real, Estado de Minas Gerais, estamos em São Gonçalo do Rio Preto, conhecido aqui pelo povo daqui, o pessoal só fala Rio Preto, não disse é, sou de Rio Preto, na realidade é São Gonçalo do Rio Preto, eu dei maior sorte porque eu estava chegando aqui e aí falei, agora vou parar e perguntar onde é que é a Câmara e parei em frente à Câmara, eita ferro, bom sinal, bom sinal, aqui tem esse Rio Preto, por que Rio Preto? Porque a água, você tem a impressão de que a água é preta, só que se você pegar um copo e pegar um pedaço de água é difícil. Aí, o Parque Estadual do Rio Preto, distância não dá para saber porque o caboclo está tampando a placa, mas deixa eu ver aqui, ah, 14 quilômetros, 14 quilômetros, mas não vamos lá não, vamos descer aqui. Você pega um copo e pega um pouco da água, você vai ver que a água é cristalina, cristalina, cristalina. Praia do Lapeiro, eu perguntei para o pessoal aqui, e aí, o que eu faço aqui? Ele falou, ah, mas o senhor está vindo no inverno, o ideal, peraí, peraí que eu quero mostrar para vocês, o ideal é vir no verão, que aí aproveitar aqui as cachoeiras, muitas cachoeiras no Rio Preto, Olha que bacana, é por isso que eu gosto do interior, você que está aí na cidade grande, olha lá cá, olha quem está aqui, calmo, sereno e tranquilo, amarradinho, tem um ponto ali para amarrar o seu veículo, locomotor, que beleza, isso é bonito, isso é Brasil, isso é Brasil. E aí, o pessoal falou, não, tem que vir no verão, verão que aqui, que para poder ficar dentro do Rio Preto, nadar, curtir as cachoeiras e tal, não sei o que, porque agora está frio, então vou voltar no verão, pronto, está combinado, está combinado, está tudo combinado, certo? Gente, o município, eu não sei qual é a população daqui, mas com certeza, imagino que deva ter menos do que 5 mil habitantes, aparenta ser alguma coisa abaixo de 5 mil habitantes. Eu vou deixar aqui o meu fortíssimo abraço e amanhã, outro município aqui da região do Circuito dos Diamantes, região da Estrada Real. Estamos aqui a uma hora, exatamente a 53 quilômetros de Diamantina. Aí você vai falar, não, mas 53 quilômetros não dá uma hora, dá, porque você não conhece a estrada, rapaz. Pense na estrada, inclusive, tem, passei ali, lamentavelmente, e presenciei um tapotamento. Fortíssimo abraço e até amanhã.